galera, estou aqui com vocês mais um vídeo porque eu só vejo a comentária, rapaz, cadê o Dudu? rapaz, aqui não aparece, Dudu está sumido do canal, eu gosto das histórias de Dudu e aí eu chamei Dudu aqui, Brutinho não quis não mas aí hoje ele vai ter que ouvir aqui que Dudu vai explicar todos os motivos aqui, né Francisco? vai? Dudu vai explicar todos os detalhes porque que ele estava sumido estava enchendo de casa não deixa ele contar a história do jeito dele, rapaz agora fique aí, ouça a história do menino que a galera, que a galera quer ouvir é como, galera, vocês pediram e eu estou atendendo o pedido de vocês aqui os comentários aí, Dudu está aí Dudu, meu amigão, explica aí porque que você estava sumidão assim pode ficar à vontade para falar do jeito que você quiser aí, o que aconteceu é porque é assim, tu sabe que eu nunca contei mentira, ó é porque eu estava de viagem estava viajando, esse tempo todo sumido é, eu assumo que eu estava de sumido mesmo, porque eu estava de viagem hum sim, eu estava com o cartaz assistindo o jogo da copa ah agora eu assisti, do começo ao vivo o jogo da copa, tudo lindo eu vi a derrota do Brasil, rapaz, eu vou sendo horrível e vi o Leone Mestre lá, com a toça dele lá sendo campeão hum tu fala o que, Brutinho? hum é porque o menino está sumido, rapaz aí ele vai falando, tu vai confirmando aí vai aprovando se é realmente a verdade vai, Dudu, fala levanta, eu gosto de quando tu ficar em pé levanta, para ficar mais à vontade levanta também, Brutinho e o que é? levanta, para ouvir a história do menino rapaz de pé e aí, quando eu estou sentado, eu só surro não, rapaz, não é isso não é porque fica melhor aí vai, vai, se abre mais, vai quando foi para aí eu fui de avião para o Catar hum quando foi para aí, eu fui de avião mas quando foi para voltar como tu sabe que eu sou aquele pescador velho, entende? sei eu quis voltar de barco tu foi de avião daqui para o Catar, sozinho? fui sozinho sozinho aí foi voltar de que? de barco e como é que tu vai de avião e vai voltar de barco como? esse menino não foi para lugar nenhum aí, Brutinho aí, Brutinho Brutinho mas se tu foi de avião e esse barco foi como? como foi que tu levou esse barco? não, eu fui de um barco e vai voltar de barco, rapaz hum aí escuta Ju não, agora me deixa de manho, nem encosta nele não, não a boca Ju eu fui no campeão e estoura fala rapaz, fala tu foi de avião e voltou de barco aham olha aí tu sabe como eu sou preparado e eu quando tu foi para avião eu tinha um anzol um anzol é foi para o Catar e voltou pescando Robert sim, vai, pois conta aí eu joguei um anzol passou um miniquim eu vi um negócio grandão assim embaixo isso, tu já estava no mar já? hum já estava no mar voltando para casa? já sozinho? ou João Itarramanchu? não, é sozinho vem tu fala, fala, fala nunca falo uma verdade na vida fala, fala Dudu, fala aí eu vi um negócio grandão assim embaixo e eu falei ó vim para o Catar para assistir o jogo e voltei com o peixe aí 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 o bicho mordeu os olhos mordeu, mordeu e tampou e ele era forte, não era fraco nem o bicho era forte hum aí quando veio a buquerada uff mordeu eu sabe quem era? um tubarão era um tubarão comeu eu com barco e tudo junto o tubarão deu uma buquerada eu com barco e tudo o tubarão te engoliu com barco e tudo foi e aí Brutinho Brutinho não, escuta peraí, peraí fica aí rapaz só para escutar a história do menino aí sim, aí o tubarão te engoliu com barco e tudo hum aí eu saí para dentro do bicho do tubarão não, vai conversar para lá não, escuta não, ele não vai ouvir o bicho não, ele não vai ouvir o bicho para ele não vai ouvir nada fala aí tubarão deu uma buquerada minha barco com barco e tudo ju, escuta rapaz que o barco se despedaçou todo com a mordida do tubarão e eu caí para dentro do bicho do tubarão hum e aí o que é que eu tenho saber disso aí vai contar isso aí para quem quer ouvir não, eu não quero ouvir peraí rapaz deixa ele falar senão ele vai se perder todo na história aí rapaz senão ele não vai nem saber falar o que aconteceu depois de tudo isso que é mentira escuta ju aí passou um dia eu lá dentro meu Deus do céu o que é que eu vou fazer para sair dentro desse tubarão e isso o tubarão é dano no mar não é dano aí meu Deus do céu o que eu vou fazer passou um dia aí a fome já começou a rir entende aí eu falei meu Deus do céu arruma aqui eu vou ficar com a fome aqui aí ju eu lembrei que o tubarão que engoliu e deu com barco e tudo peguei os pedaços do barco não tem os pau do barco fiz uma fogueira com o isqueiro que eu tinha eu tinha um isqueiro eu peguei acendi e fiz uma coisa peguei a tripa do tubarão gente peguei peguei e botei azeite comigo tu acendeu um fogo tu acendeu um fogo tu acendeu um fogo não quero saber de uma perto dessa não não Brutinho quer dizer Dudu que tu engoliu o tubarão tu acendeu um fogo dentro do tubarão aham e aí comer o que? a tripa do tubarão sim peguei e botei aí os outros dias eu já sabia a solução eu fiquei comendo comendo o que? comendo o que? as tripas do tubarão sim aí eu peguei e fui comendo fui comendo quando foi no no quarto dia já para dar o quinto dia entende? aham eu falei eu estou sem fogo eu fiquei comendo eu fiquei comendo e chega para lá porque quer dizer que eu estou caminhando para lá e para cá e subindo a cadeira aí eu eu fiquei sem fogo com cinco dias humm esse tempo todo tu só vai sentir falta de ar no quinto dia humm no quinto dia não rapaz eu já estava coisando o ar eu já fazia desde o quinto da hora que eu entrei lá dentro lá não ia não tu estava cinco dias sem respirar eu estou segurando o ar aham aham pera aí deixa ele terminar de contar o menino encafetado da miséria pera aí rapaz escuta fala tudo fala aí cinco dias sem respirar vai aí não respirei eu falei rapaz eu não vou ficar sem fogo aqui dentro não peguei mas que eu tive uma solução na hora na hora eu arranquei esse dedo bem aqui ó é que já nasceu já rapaz já nasceu arrancou o dente já mas está pequenininha ainda tu arrancou o dente aham aí eu peguei estônico dentro no no coração do tubarão na hora pum o tubarão explodiu tu matou o tubarão com o dente teu e aí você ainda quer que eu vim discutir uma desgraça não rapaz é para ver aqui o que vai dar o final disso aí 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 ele explodiu o tubarão explodiu humm aí eu pronto era melhor estar dentro do tubarão que no meio do mar sem nada sem nada comecei a nadar nadando tu estava no meio do oceano humm aí nadou não cheguei em cano nenhum aí eu nadei 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 escuta gente meu filho eu estou ouvindo e o que é porrinho o que é aí nadando 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 passou bem uns dorditos tome pali tome pali e eu não acho dordito nadando sem parar foi oi e aí brutinho brutinho olha para cá rapaz homem eu não quero saber do negócio desse aí nã humm e tudo pera aí vai vai falando vai falando aí eu cheguei em uma ilha chegou em uma ilha uma ilha rapaz mas na ilha não tinha nada uma se diverso não tinha fruta não tinha nada tu chegou em uma ilha deserta aqui não tinha nada não tinha nada só tinha prédia e eu não ia comer prédia que eu não era doido e eu já estava com fobia também mas se você for retardada aí não fala deixa o menino falar a história rapaz esse menino ser doido junto com quem quer ouvir as coisas dele aí fala dordi eu mais que eu não me lembro sim aí tu chegou na ilha pera aí que eu me perdi aqui tu chegou na ilha e não tinha nada na ilha não tinha nada eu não tinha fruta para comer só tinha lá e era prédia e eu não ia comer prédia que eu não estava doido não não Ju aí prédia em praia menino nem areia que fica em praia não não Ju metro rapaz é é na ilha rapaz deixa ele falar capeta de ilha o que o menino está conversando nada com nada esse pé pera aí fala Dudu fala fala Dudu fala aí eu estava com fome aí eu achei no chão não tem hum três pés de pauzinhos uns pauzinhos tem no chão assim três pau sim três madeirinhas sim três madeiras certo aí eu tive uma solução duas eu peguei eu peguei com o isqueiro que ainda está em meu bolso não sei como peguei botei no co... simão simão tornei simão está dormindo sentado está dormindo mesmo simão estou não simão dormiu sentado simão dormiu sentado gostou tanto da conversa hein simão vai Dudu fala aí duas eu peguei acendi o fogo entende o que? duas madeiras tu achou foi três agora já é duas não rapaz eu só usei duas ah tu usou duas para acender um fogo aham as duas eu peguei acendi o fogo com o isqueiro aí eu peguei a outra madeira achei e comi é o que? é o que? calma aí tinha três madeiras duas tu acendeu um fogo e a outra tu assou para comer a madeira e eu não era besta não tinha nocição pai eu não era não pai fala aí eu comi palo sim pai fala rapaz aí eu falei meu Deus me dá uma luz foi na hora que eu pensei ó aqui ó eu estava lá entende eu tirei a camisa sim tirei a camisa certo essas duas mangas aqui entende? sei uma eu amarrei do lado a outra amarrei do outro certo tampei aqui também na boca aqui da que bota o pescoço certo amarrou também e fez o que? aí aqui na parte de baixo eu assoprei assoprei e fiz um balão entende? tipo um balão com a camisa aí eu botei assim para o vento e comecei a frutuar foi como se fosse um balão a camisa e aí? aí eu comecei a voar aí tamipalo tamipalo e eu no ar e o vento querendo me carregar e ali já foi bem um dia bem um dia que eu fiquei lá no ar frutuando com a camisa sim com a camisa que virou balão vai 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 lá aí eu cheguei eu vi uma cidade de zona grandona entende? aí chegou aqui é não foi aqui não eu pensei que era aqui e era o que? eu pensei meu deus eu cheguei na minha cidade graças a deus eu olhei assim eu cheguei lá na cidade entende? sim tu acredita que eu tinha chegado no Japão? Oh Sim, conta, conta Aí a camisa te levou pro Japão Camisa que virou balão Eu cheguei no Japão e eu Pronto, eu queria estar em um lugar Só que aí Eu lembrei que o Japão fica do outro lado do mundo Não fica? Eu comecei a cavar pra baixo Sim Cavei, 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 cavei Cheguei no meio, cheguei do outro lado Aí pronto, cheguei do outro lado Quando eu cheguei no outro lado Eu já estava aqui no Brasil Eu estava em Fortaleza Maravilha Aí Eu estava em Fortaleza, eu falei Pelo menos eu já estou mais perto de casa Aí eu comecei a andar Vim lá até aqui de pé Andando E estão me parem, estão me parem andando Tu veio de Fortaleza pra cá andando Eu trouxe essa bolachinha bem aqui Que eu não ia ficar com fome Só deixa Trouxe essa bolachinha bem aqui de prova Tá de prova Essa bolachinha bem aqui, ó Quer saber de capeta de bolacha? Não tem bolachinha de garoto Põe alagreta Ei, ei Dudu E quanto tempo foi? E quanto tempo foi? Pra tu vim lá de Fortaleza pra cá? Rapaz, aí foi bem Esse menino não sai de dentro de casa Com o celular pregado Cai pra desgrata Ei, peraí rapaz Vamos escutar aqui Chegou, ei Brutinho Ele chegou hoje, foi? Chegou hoje o quê? Ele tá dizendo, chegou hoje De manhã, de manhã De manhã Boa aí galera Pra quem viu que Dudu tava sumido Tá aí, ó Deixa o like Se inscreva, compartilha Ele contou a história dela aí O porquê que ele tava sumido Mas não vai sumir mais não, não? Agora não vai sumir não Dê notícia rapaz Dê notícia pra galera Que a galera tava preocupada com você aí Dê notícia